I got this feeling inside my bones It goes electric when I turn it on All through my city, all through my home We're flying up no ceiling when we're in our zone E aí meus amores, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar uma coisa que vocês me pedem bastante Às vezes quando eu compartilho algum vlog Que é as compras de mistura, assim, da semana aqui em casa Eu creio que isso aqui vai durar muito mais que uma semana Eu creio que até mais que 15 dias Porque eu sou muito criativa na hora de cozinhar Então, vamos supor, a linguiça calabresa Eu coloco no feijão, eu faço omeleste, eu faço lafritinho Eu faço macarrão com molho branco e linguiça Então, assim, eu vario bastante Pra poder ter mais opções também Porque, assim, né, gente? Tá difícil, tá complicado Então nós, donas de casa, temos que ser criativas, sim Então eu comprei poucas coisas, mas como vocês sempre pedem pra eu compartilhar E o que vocês pedem é uma ordem Eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês, tá? Então eu comprei aqui dois saquinhos de linguiça calabresa Tá? Essa aqui vem três Essa é da Perdigão E foi sete e quarenta e três Tá? Então, essa aqui Que eu falei pra vocês Dá pra variar bastante, dá pra fazer bastante coisa Então vem três nessa aqui E comprei também mais esse outro saquinho aqui Que é da Seara E foi cinco e vinte e oito Então nessa aqui vem duas Comprei também esses saquinhos de filé de frango Tá? Ele vem bastante filé de frango Ele foi bem mais carinho Mas ele vem bastante quantidade Deixa eu ver aqui, ó Foi vinte e três e trinta e dois E vem um quilo e oitocentos e vinte e dois Então vem quase dois quilos só de filé de frango Eu gosto muito de comprar filé de frango Porque eu também vario Então eu faço filézinho de frango Eu faço estrogonofe Eu faço também um macarrão com o filézinho cortadinho em cubim Então dá pra variar bastante em cima do frango E é uma das misturas que a minha família gosta bastante Então dá pra variar legal Comprei também essa linguiça Que vocês já sabem que eu faço na Air Fryer Se você não viu ainda Eu vou deixar aí nos e-cards o vídeo De eu mostrando como que eu faço Aqui tem um quilo e noventa e seis E foi treze reais e quatro centavos É da Seara Muito boa essa linguiça Então eu corto ela Abro umas fendinhas nela E aço na Air Fryer Fica igual churrasco Comprei também Miolo de acim Comprei 672 gramas Como o Cleiton não gosta muito de carne cozida Então eu comprei pouco Porque é só pra mim e pras crianças E aí eu já pedi pro moço até fatiar pra mim Ela tá bem bonita, tá bem fatiadinha E aí eu vou dividir as porções Que eu também já vou mostrar pra vocês Comprei também contra filé Que é uma carne muito boa Mas tá bem carinha, né gente Só aqui, ó Tem o quilo cento e dezesseis Eu paguei trinta reais e dois centavos Vem bastante Mas assim, né Pra uma família de quatro pessoas Às vezes não é tão suficiente Então achei É bem carinha Trinta reais, né E pra finalizar aqui a parte de comprinhas Eu comprei patinho Comprei 634 gramas Deu 12 reais e 62 E pedi pro rapaz moer pra mim O rapaz do açougue ele é maravilhoso E aí ele moeu pra mim Achei bem legal Porque o patinho eu acho uma carne menos gordurosa e tal A carne moída que tava lá Era muito mais barata Era metade do preço Só que era bem gordurosa Eu acho que não vale a pena Então foram essas as carinhas que eu comprei Eu vou separar Vou mostrar pra vocês como que eu faço E aí vocês continuem aí comigo Aproveita e já se inscreve no canal também Já deixa aquele like do amor Se tem alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que com certeza eu vou responder pra vocês Tá bom? Então vamos lá ver como eu faço a divisão dessas carnes Bom gente, pra começar Eu já pego esses saquinhos assim Que a gente encontra até em loja de um real Esses aqui foi minha mãe que me deu Porque ela, sei lá Acho que ela comprou um rolão bem grande E aí eu já deixo assim Aqui no cantinho Pra facilitar Pra poder dividir as porções Então agora eu vou começar a dividir o franguinho Já deixei ele aqui E aí eu vou começar Vou abrir o saquinho E vou começar a dividir as porções De acordo As nossas refeições Vem bastante nesse saquinho E é bem fresquinho Sabe gente? Eu gosto muito de comprar nesse mercado Aqui perto de casa Mesmo porque depois que eu comecei a comprar nele Eu não faço mais compra de mês Eles tem um jornalzinho Já até compartilhei com vocês em outro vídeo Que todo dia tem promoções Então todo dia eu vou lá e compro alguma coisinha Acaba valendo a pena Porque eu pego em promoção Então vamos lá Aqui eu vou dividir Aqui tem uma parte bem grande Tá vendo? Uma parte do peito bem grande Então essa parte Vou só tirar essa Uma partinha aqui E já vou colocar aqui Separar em uma porção Aí aqui É um peito de frango Mas ele não é em filé Então depois eu faço os filés Eu decido o que eu vou fazer Se eu vou fazer em filézinho Se eu vou fazer em cubinho Então já vou separar mais uma porçãozinha aqui É meio que a olho, tá gente? Então na hora que eu vou descongelar Eu pego o saquinho Vejo se tá um pouquinho maior Um pouquinho menor E aí eu vou Escolho o que eu vou fazer Então só desse saquinho de frango Que deu R$24 Já deu pra fazer cinco porções Então dá direito a cinco refeições Então valeu a pena, né? Agora eu venho aqui e amarro Tiro o ar de dentro Amarro o saquinho Dessa vez eu não quis comprar Coxa e sobrecoxa Porque eu ainda tenho no freezer Então ainda tenho Acho que dois pacotinhos lá Então eu não quis comprar Então eu comprei só o filézinho Então eu vou amarrando Colocando assim de ladinho as porções Então já deram aí cinco porções de frango E aí eu vou reservando aqui ao lado Agora, gente, eu vou separar o miolo de assim Como eu falei pra vocês Não foi muita coisa, tá? A minha pia já está higienizada, tá, gente? Então antes disso eu já limpo a pia Lavo bem, passo um álcool nela E aí agora eu vou separar em duas porções aqui Então eu vou pegar também a olho Ficaram duas porçõezinhas Eu faço a mesma coisa Tiro o ar E aí eu coloco de lugares separados do freezer Pra não misturar com o contra filé Porque às vezes, depois de congelado Dá pra confundir, né? Então já deixo aqui separado As duas porções também E vou separar aqui ao lado Deixa eu separar aqui o contra filé Os bifes, tá? Então assim, também bem a olho Tá vendo? São uns bifões bem grandes Então pras crianças Dá até pra... Um bife desse dá pra dividir pros dois Porque eles também não comem muita carne Tá? Então, ó Vou pôr mais ou menos em cada saquinho Eu vou colocar três bifes Tá? Que é o suficiente pra uma refeição Deu certinho, ó Foram nove bifes, né? Nessa quantidade de trinta reais E equivaleu aí a dividido por três porções Agora é a hora da linguiça Então ela vem assim, ó Vou separar alguns gominhos Essa quantidade de linguiça Eu vou fazer... Eu vou dividir em duas porções Tá? Essa aqui eu vou dar uma pedidinha É sempre bom ter uma tesourinha assim, ó Pra uso da cozinha Facilita bastante no nosso dia a dia, né? E a minha é amarela, lógico, né? Vocês sabem que... Sou dessas, né? E aí, ó Deu duas porções De linguiça E... Fecha o saquinho Já a carne moída, gente Como ela é uma... É menor quantidade Não chega a ter um quilo Eu só vou tirar ela do saquinho que veio E vou passar ela pro outro saquinho Tá? Porque como ela é maior quantidade Eu posso fazer o seguinte Na hora de preparar Eu posso já cozinhar ela Normal E vamos supor Eu vou fazer só carne moída Aí eu pego metade Faço a carne moída normal Pra refeição E metade eu posso já transformar em molho E já congelar pronto Então aí eu já tenho a praticidade Se eu não quiser usar tudo de uma vez Então, gente Pra finalizar Eu vou separar a linguiça calabresa Eu sempre coloco uma em cada saquinho E aí, no caso delas Eu faço assim Fica até mais fácil de armazenar no freezer Aí eu esqueci de mostrar pra vocês Que eu também comprei bacon Comprei só um pedacinho assim, ó De bacon Porque às vezes a gente usa pra temperar o feijão Fazer um temperinho aí pra uma carne Eu só vou tirar ele aqui do saquinho que ele vem, né Porque fica lá exposto esse saquinho Pronto Aí se eu precisar eu pego só um pedacinho Agora eu vou mostrar pra vocês Como que eu guardo tudo isso no freezer Então, gente Ficou assim, ó Tudo separadinho Aqui são os bifes A linguiça O franguinho tá ali, ó Tá vendo, ó A calabresa O bacon também tá perdido aí no meio Então fica assim Tá? Tudo em porçõezinhas pequenas E agora eu vou colocar no freezer, tá? A minha geladeira, ela é assim Ela tem um freezer Inclusive esse é o O jornalzinho do mercado, ó Então já faço uma listinha Deixo aqui Opa Já deixo aqui uma listinha E aí conforme for entrando as promoções Aí eu já vou lá e compro Praticamente todo dia Porque a gente tem que ir lá Todo dia mesmo Comprar pão e tal Essas coisas Então eu acabo aproveitando Então agora eu vou guardar aqui no freezer A minha mistura Aqui tá o meu freezer, tá? Então essas aqui Já são carnes que eu tinha aqui Da semana passada Então eu tenho carne moída Tem coxa sobre coxa E tem uma salsicha aqui também Que as crianças gostam Então eu vou deixar aqui no cantinho O que eu já tinha, tá? Então aqui na porta do freezer Eu coloco as linguiças Porque eu acho que facilita muito Na hora de pegar Pra usar, tá? Ali em cima Tá bem cheio Porque eu tenho aqui Feijão congelado Que eu cozinhei ontem E tenho também Polpa de maracujá Essas polpinhas assim, ó A gente toma muito suco assim De maracujá Então aqui em cima Eu deixo só as polpas Pra não misturar com as carnes também Então aqui do meu lado direito Eu vou deixar os bifes Então desde lá do fundo Aí aqui no meio Eu vou deixar na filinha assim O filé de frango Tá? Eu vou pegando um por vez Ao lado Eu vou colocar A linguiça Pode ser até aqui no fundinho Não tem problema Porque eu sei que ela tá ali no fundo Mais fácil de pegar Aí aqui Ao lado Em cima da linguiça Eu vou deixar A nova carne moída Porque eu sei que essa da frente Eu tenho que consumir primeiro Porque ela foi comprada Na semana passada E aqui na frente do frango Eu vou colocar A carne de cozinhar Pra não misturar Com o contra filé Que tá aqui No cantinho Tá? E aqui na porta Perto da linguiça Aqui em cima Deixa eu mostrar pra vocês Aqui em cima Eu vou deixar O bacon Então gente Ficou essa organização Que nem eu falei pra vocês Ali em cima Fica as polpas de suco O meu congelador Ele é bem grande Então dá pra Colocar bastante coisa Então aqui ficaram As carnes da semana passada Carne moída A linguiça E a carne moída Carne de cozinhar A linguiça E a carne moída nova Aqui nesse meio Frango E aqui Bife Aqui na porta da geladeira Ficaram as linguiças Tá meio esquisitinho ali Mas na hora que eu puxo O saquinho Dá pra saber Olha o que é Aqui eu tenho as polpas Que já estão abertas Aqui eu tenho banana congelada Pra fazer vitamina Fica uma delícia E aqui eu tenho Batata de carinha Que as crianças gostam bastante Eu espero que vocês tenham gostado É um vídeo que vocês me pedem bastante Vídeo de organização De como faz Tem muita noivinha aí Que vai casar Que assiste o meu canal Eu tô ficando muito feliz O canal tá crescendo bastante Se você ainda não é inscrito Se inscreva também Pra fazer parte dessa família Vem com a gente aí Vamos chegar à nossa meta aí De 10 mil inscritos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu vou finalizar o vídeo aqui Com a minha amiga Girafinha aqui da cozinha Deixe seu like aí Se inscreva no canal Deixe suas sugestões De vídeo aqui embaixo Que eu vou ficar muito feliz Tá bom? Fiquem com Deus meus amores E até a próxima Tchau 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 Tchau